A primeira dica que eu queria passar para vocês é ter um comportamento alternativo positivo. Mas o que seria isso? Bem, a gente mudar a forma de pensar e se comportar frente a um fato. Vamos pensar numa situação, você aqui neste ônibus, cansada, enfim, você querendo chegar logo ao seu trabalho, atrasada, e acontece um imprevisto. Como lidar com isso? Isso é um fator estressor, que a gente chama, externo, que você não pode controlar. A ideia seria você realmente pensar de uma forma positiva. O que eu posso fazer com relação a isso? Eu posso modificar, fazer com que o trânsito ande mais depressa, ou consertar o ônibus, enfim, isso não é possível. Portanto, o que eu posso trabalhar em cima disso? Eu posso modificar o meu pensamento, olhando de uma forma mais positiva. Ao invés de você pensar de uma forma negativa, eu posso aproveitar o meu tempo para pensar em algumas coisas que eu tenho que fazer na minha vida, e de uma forma muito positiva. Vamos lá. Eu posso ter as prioridades resolvidas. O que eu vou fazer primeiro? O que eu posso deixar de fazer? Posso escutar uma música? Posso ler um livro? Enfim, eu posso desfocar do meu problema. Ou posso realmente pensar, não, no meu problema em si, mas no que eu vou fazer naquele dia. Então, aproveitar de uma forma positiva este lado, que é tão negativo, que é o estresse de ter alguma coisa na minha vida diferente daquilo que eu gostaria.